Chico e Chico, estamos ali mostrando a banca do nosso amigo Edilson, só gente boa, gente boa. Então pessoal, a Adriana também vendendo tempero aqui, vendendo tempero, vendendo de tudo. E aqui é Chico e Chico. Pessoal vendendo pimenta aqui, do rei, de corante, vendendo de tudo. Aqui é nossa feira, viu pessoal, aqui é nossa feira pela manhã, mandamos um abração. Obrigado, aí o nosso amigo aí vendendo o leite, quanto que está o leite aí, meu amigo? Rapaz, 4 reais de um litro aí. Um litro de leite, 4 reais? E a manga está de quanto? Na promoção aí. A manga está de quanto? 6 por 5, limão 20 reais. E o limão, é? Mobra, 10 reais, agora maior. Quanto? Abóbora, quanto? Abóbora, de 4, 10 reais. E essas mãos? Tudo na promoção aí, né? Manga 6 por 5. 6 por 5, é? 6 por 5? É, tudo da zona rural. Isso aí, tudo da zona rural, o pessoal ali também vendendo melão, vendendo tudo, né pessoal? E aqui, direto da onde? Do Amarra-Couro. Do Amarra-Couro, para todo o Brasil. Para todo o Brasil. É isso aí, pode vir pessoal, olha essa manga aqui, né? Aí coloca no liquidificador e batendo aí, tem vitamina maior que é maia, né? Quem faz atividade física, né? A manga, o limão aqui. Tem a pamonha ali, ó. É, a pamonha ali, né? Aqui o limão tem coleto, né? E aí, quando quem faz atividade física é boa, né? E ali tem a pamonha também ali, pessoal. Óbvio, o pessoal vendendo a pamonha. Vendendo feijão de corda verde, vendendo leite. E aqui é só a feira da cidade de Chiquichique, vendendo mandinho. Tem de tudo aqui. Aqui é a feira da cidade de Chiquichique, pode vir e aproveitar. Porque aqui é barato, viu pessoal? O pessoal da zona rural, o pessoal trabalhador, né? Vendendo de tudo aqui, peixe, limão, mel, melancia. Até melancia ali tem. E os pessoal ali, ó, vendendo a melancia, ó. Melancia de primeira ali, ó. É. É a melancia ali. A gente tem que estar madurinha. Daqui a pouco o pessoal vem aqui, né? Aqui é no mercado de frutas, viu pessoal? Vendendo mel. Vendendo os peixinhos ali. Os peixes estão bonitos, ó. Os peixes bonitos aí. Né? Aqui é no mercado, no mercado municipal. Mercado municipal de frutas aqui. Mercado São Francisco. Pode vir aqui e conferir, ó. Pode conferir. Melancia também. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações, pessoal. Daqui a pouco eu vou trabalhar mesmo. Valeu? Aqui é Chiqui, Chiqui. Alô, Rogério Sena. Alô, Delírio. Alô, Lívia. Alô, Alô, Lívia. Pessoal lá de São Paulo. Manuel do Rosário. Alcione. Alcione. Alcione.